Mickey Mouse, Mickey Mouse da Gresh, Chute na cara, Chute na cara, Chute na cara, que gostoso. E aí meus gamers, beleza, está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos e hoje a gente vai tentar cumprir uma corrente, né Jessé? Um desafio, uma corrente, um desafio que o nosso amigo Games Clássicos fez, o logo dele está aparecendo aí na tela, está vendo aí? Está mesmo? Está, está aparecendo aí na tela, o endereço dele é do Link, não é endereço, é Link. A Link é chique, mas é chique. E ele desafiou a gente a jogar esse jogo, o Jessé que vai jogar, né Jessé? Comeu? Comeu, é a cobra, cobra gigante, é Sleetério. Battletoads do Nintendinho. Do Ness, cara. Do Ness, esse jogo é foda. Ganha o máximo que chegar, tá ligado? Não pode dar game over, né? É, o primeiro game over você já pode parar de jogar. Já perdeu, já. Já era. E no final do vídeo a gente vamos... Vamos terminar o jogo. Nós vamos desafiar uma galera aí. Ah, é verdade. Vamos desafiar. Começou já, eu nem... Nossa, mano. Olha o chifrão, mano. Olha o chifrão, mano. Olha o Michael Jackson. É o canudo. É o Michael Jackson, viu? Fazendo aqueles bagaços, ó. Au! E o Daniquinho. Ai, que bosta. Pé na bunda. Eu joguei. Isso quando o chefe vê que o funcionário não está cumprindo com o seu dever, o que ele faz? Pé na bunda. Faz aí, vamos ver. Ah, agora não dá porque eu tô com a mãozinha. Oh, agora vai dar, hein? Ó. Oxi. Você tá tomando... Você só... Você só no D-Rabbit vai se dar o último socão. E essas moscas aí? Oh! Ai, viado. Nossa, o cara parece do nada, mano. Esse porco aí, ó. É um sapo, um porco que voa. Jogo bizarro. Jogo bizarro é o Lentos. Ai, mano. É, tipo, com aso e morcego. É um morcego porco. Também. É, é um porco, né, velho? É um porco. Mano, eu joguei esse jogo do... Morreu? Ele morreu, mano. Morreu. Eu joguei esse jogo do Super Nintendo, velho. Mas só que ele não é desse jeito, não. Mas do Nintendo, eu fiquei sabendo que é muito mais foda, velho. É, então. Parece que a jogabilidade dele é mais, assim... Mais travadinha, né? É, é um pouco mais. Caiu no buraco. Mosquitos. Oh, viado. Olha, ali tem um up, velho. Oh! Oh! É muito divertido esse jogo, mano. É divertido a cara. É, então. Ele é muito divertido. É um bichão. Essa... Essa máquina, esse chefão aí, me lembra muito especial do Jim Saltoni, do Marvel vs. Capcom. Lançado pela Playstation. Ah, você vai tomar no teu corso. Cara, e essa bolinha que ele joga parece doce, cara. A môndega? Ah, morri, velho. Bosta. E esse... Cuidado, esse é. Esse chefão me parece do... Joga... Queimada, queimada. Do... Tartarugas Ninjas. Ah, sim. Tem um parecido com esse. Acho que é um dos últimos chefes, tá? Matou. Você tem que pegar os ninjinhos e jogar pra trás. Uhum. A vioba negra, um pato Donald. Essa parte é foda, mano. Dá pra jogar peteca, ó. Ó a peteca, ó. Peteca, ó. Saiu as plantas. Puta carnívoro. Falece que só merca tem umas plantinhas, ó, naquela casa, né? Uns bonsai. Uns bonsai lá, uns... Nossa, mano. É problema porque é travado isso aí. Parece que não vai. Ele fica flicando. Acho que antigamente a... Passava raiva mesmo, ó. Peteca. Quantas peteca. Podia ganhar vidas, né? Podia, né, mano? Tipo igual do Mario, né? Isso. Ó a impressora maligna. Oi! 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 Outra? Se você odeia a política... Cara, tô passando calor de som aqui na frente. Se você odeia a política, dá um like. É. Oi! É isso aí, é isso aí. É isso aí que eles falam, mano? É, não sei o que eles falam. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Mano, o c***, né? Aí eles ficam falando o nome do candidato. Vem um presta, velho. Desculpa. É, verdade. O pessoal quer mamar 4 anos, né? Nossa, eu falava uma coisa. O pessoal gosta de mamar, tipo, uns 4 anos, fica lá, tipo... Faz porra nenhuma ninguém ganha de dinheiro. Na minha opinião, cara, o político, cara, não deveria ter outro emprego. Ele deveria ser só político. Verdade, né? Né? Pra não ficar... Tipo, já fatura uma grana legal, já. Ali. Né? Mas nós estamos jogando Battle Toots. Também não deveria ganhar o tanto que ganha, né? É, tipo, podia ser um salário mínimo. Eu ia ver se todo mundo ia... É, porque... Se todo mundo ia querer esse candidato pra... Pra alguma coisa. Salário mínimo tava bom demais, cara. Não fazia nada, não fazia nada. Não é. Ó, ganhou uma vida, mano. Do nada. Marcelo, mas o esquema agora não é isso. Hum, torradeiras. Agora é torradeira. Ó, até rojão, hein, sorte. Ah, mano, morri. Morreu nada, mano. Aí, ó, bichão. Perdi uma vida. Eu tô ganhando uma vida e morrendo na outra. Toma. Toma, cabezinho. Soco nelas. Olha o que eu sei fazer. Cadê? Ah, você é o bichão mesmo. Ah, vai cortar a linha. Merda. Eu fui mal. Marcelo é porco demais. Foi mal? Você se desculpou, pô. Ah, eu vou morrer. Você se desculpou, fui eu. Volta aí. Marcelo é foda, velho. Pode ser, mano. Fala certo, eu sou uma pessoa... Couta. Couta. Sou um administrador. É. Sou um... Administrador. Nossa, eu... Ó o rato, ó o rato, esse é. Ó o rato, um rato com buru, mano. Um cérebro lá atrás. É, é tipo um cérebro, um estômago, sei lá. É verdade. Um estômago. Estômago. Um estômago. Ó os Space Invaders aí, ó. Pior que esse viado, ele pega a minha vida, mano. Ó, eu perdi uma vida. Tau. Ó. Mickey Mouse. Mickey Mouse da Gresh. Ó, a Butila. A Butila, ó o que o turnão na cara. Chute na cara, que gostoso. Oh, ó o bichão. Ó, afundou. Afundou, gostou. Afundou gostoso e foi pra galera, rapaz. Ó. É gol. É gol. Essa parte é foda, mano. Tá na marca da área, é pênalti, cara. Ó, caiu, é pena. Uh, o que você tá aprontando? Ai, o controle parou, mano. Ah, velho. O controle parou, esse controle miserável. Ah, perdi uma vida à toa, mano. Ah, pô, mamãe. É a píblia, a píblia tava fraca, cara. É, pegou o bug e não deu game over ainda. Pulou. Ó, não faz eu perder, não. Ui. Ainda bem que dá uma freada esse lance aí. Cara, eu queria saber onde o games clássico foi, mano. Você tá pra mim morrer já, tá ligado? Ah, tá, beleza. Aí, eu acho que não chegou aí não. Ah, mais uma. Tem mais uma agora, mano. Você deu um... Ah, mano. Quase. Ó. Que... Rapaz, eu estou ficando... Eu estou ficando piratizado com isso aí, mano. Ai. Uh, ganhei uma vida. Ah, que bosta. Tô ter mais uma vida. Ai, mano. Parece cair um doce ali. Uma bola de goma. Ah, 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 ah. Como é que chama? Marshmallow? Ah, véi. É isso daí, cara. Nossa, eu fui longinho, cara. Eu não fui tão pertinho, não, velho. Eu fui longe. Você gostaria de falar alguma coisa pras pessoas que gostam de você no Twitter, no Facebook, que seguem você, que... Nossa, eu sou tão famoso assim. Que você não deixa você sair na rua mais. Sério, não deixa eu. Não deixa mais. Cara, se você gostou do vídeo, se você gosta da gente, se você gosta daquele, sabe, aquele cafungote no cangote, aquele cheiro no cangote, aquele bafo de manhã cedo, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E também dá like, porque você gosta do like. Like significa isso, sabia? O like significa pra vocês saberem se você gostou do like. Se você não gostou, vai tomar no cu. Não dá dislike, tá ligado? Porque o dislike serve pros haters. Aqueles haters. É isso daí, Marcelo. Quem que a gente... Quem que nós vamos... Vamos desafiar... É, desafio. Cara, eu vou desafiar o Xuxa logo de cara. O Xuxa Gamer, põe a foto dele aí. Ó, ó, ó. Pim! Apareceu. A foto dele, o Warly Gamer... Warly Gamer... Pim! O Warly Gamer... É... Waster. 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 Pim! E o Raf joga os PC. O Raf joga o PC. Êêêêêê! Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo E o desafio tá feito É, espero que Eu queria saber, Games Classic Se eu fui longe, se eu fui mais longe que você Se eu fui mais perto que você Se eu fui alguma coisa assim Galera, muito obrigado por ter assistido Valeu, falou e tchau, tchau